É isso aí pessoal, terça-feira, 8 de setembro de 2015, falando sobre o VLT da Baixada Santista, estamos aqui em Santos e o VLT vem chegando. Passando pelo túnel que um dia foi o túnel da estrada de ferro Sorocabana, que ele foi adaptado, ampliado para abrigar o VLT, e está aqui, momento histórico. A gente vê aqui o VLT saindo do túnel, indo em direção à estação Nossa Senhora de Lourdes, já do lado de Santos. São os testes do VLT que estão sendo realizados entre Santos e São Vicente. O VLT da Baixada Santista, nesta etapa que engloba as cidades de Santos e São Vicente, desde São Vicente, o Barreiros, que fica perto da ponte sobre o Canal dos Barreiros, que liga a área insular à área continental de São Vicente, e do outro lado, a estação Porto, do lado de Santos. Então, aqui, estamos aqui perto do Sopé do Morro do José Menino, em Santos. Notem que este túnel, ele, originalmente, ele era mais estreito. É um túnel curto, vamos dizer assim, né? E servia para a estrada de ferro Sorocabana. Então, ele teve que ser alargado para poder abrigar as duas linhas do VLT, que fazem, que permitem esse acesso entre as duas cidades de Santos e São Vicente, ok? É isso aí, pessoal. Um pouquinho do VLT para você. Neste vídeo, que eu volto a sempre lembrar, que é um vídeo independente. Um vídeo que não tem ligação com qualquer empresa, qualquer associação. Então, mostrando como é que é o VLT, para você, aqui em Santos. Valeu? Grande abraço e até a próxima.